Música Correu! Rubens Mende é carteiro. Há quase 40 anos, entrega correspondência no bairro do Grajaú, em São Paulo. Eu adoro o seu Rubens. Ele tem que estar entregando carta pra mim, né? Ele é meu carteiro, ó, há muitos anos. Minha relação com os moradores daqui é excelente, porque nós temos esse contato diário de correspondência. A maioria espera eu chegar pra receber as correspondências. Então a maioria eu conheço pelo nome, eles também me tratam, me chamam pelo nome. Então a nossa relação de carteiro para o destinatário é excelente. Oi, Melri. Tudo bem? Oi, Luiz. Beleza. Ó, cartinhas aqui. Essa aqui é a do Piauí pra você, ó. Demora, mas vem, ó. Da minha mãezinha. Tá vendo? Demora, mas sempre ela manda notícia pra você. Tá bom, Melri? Tchau. Obrigada. Tchau. Pé do morro. Minha querida filha, é com muita saudade que eu escrevo essas poucas linhas. Somente para lhe dizer que aqui tá todo mundo bem. E lhe perguntar como vai todos aí. No tempo de hoje, a maioria das pessoas se correspondem por internet, por telefone, e-mails. Poucas correspondências às cartas que as pessoas escrevem hoje. Então quando a pessoa recebe uma carta, ela recebe com emoção. Eu conto todas as novidades, que às vezes você vai contar no celular, mas não lembra tudo, né? E às vezes você não quer falar no celular, que pode alguém escutar algum segredo. Escreve na cartinha. Como Rubens, outros 59 mil carteiros percorrem ruas de todo o país para entregar correspondência. Em 2011, foram entregues mais de 2 bilhões e 200 mil cartas. Mas as cartas nem sempre serviram apenas para aproximar as pessoas. Já tiveram outras funções importantes ao longo da história. Estudos que tem sobre os gêneros mostram que a carta tá na origem de boa parte dos gêneros escritos. Se você for olhar uma nota de dinheiro, você vê que tem lá uma assinatura. Inicialmente era uma carta atribuindo que aquele papel tinha um valor. Tá na origem do artigo científico, porque os pesquisadores trocavam cartas contando um pouco os seus experimentos e o que estava acontecendo. E depois esses gêneros vão se soltando. O que a gente pode dizer é que é certamente um dos gêneros mais antigos que a gente tem. Pero Vaz de Caminha era o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. Coube a ele redigir a carta comunicando o rei de Portugal sobre as novas terras encontradas. A carta de Pero Vaz de Caminha, que é talvez a carta fundadora do país que somos, ao mesmo tempo que ela dava conta para o rei do que estava acontecendo naquela embarcação, havia também na Europa um público muito ávido para saber do que acontecia nesses mundos desconhecidos daquela região. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Não lhe a vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ars. Pescos e temperados como os de entre douro e minho, porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Durante muito tempo, as cartas foram a única maneira de entrar em contato com quem estava longe. Há, eu escrevi muitas, muitas, muitas cartas. Para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos, meus parentes. A gente ficava emocionada, chorava, dava a impressão que a gente estava juntos. Ali era muito bom, né? Ainda ontem eu mexi numa caixa de recordações, fui pegar as fotografias, as coisas, o que tem de cartões lá guardado, e olhei todinho só para mim. No século XX, a comunicação passou por uma revolução. Primeiro foi a invenção do telefone. Depois vieram o celular, o computador e a internet. Tecnologias que transformaram a comunicação entre as pessoas. As novas tecnologias estão claramente afetando a comunicação. A carta, ela virou, eu acho que um gênero paraliterário. Eu tenho vontade de escrever uma carta para alguém. Então eu vou escrever, é um gesto de criação. Porque a comunicação, a carta já não tem mais valor como suporte da informação, da conexão. Ela tem o valor de você uma coisa a mais. É bacana, eu te mando uma carta essa semana. Você vai adorar receber uma carta, que é uma coisa especial, né? Como um conto. Se eu quiser falar com você, eu vou te mandar um e-mail. A gente só telefona agora quando quer ouvir a voz, ou quando quer fechar uma coisa. A preparação toda, ela é por e-mail, é por torpedo, ela é por outras coisas que o dedo vai. O Brasil tem mais de 258 milhões de linhas de telefonia móvel. E olha que nem chegamos ainda aos 200 milhões de habitantes. Na internet, também batemos recordes. Os acessos em banda larga ultrapassaram 37 milhões em um único mês. O produtor de vídeo, Beto Marquesi, ajuda a engrossar as estatísticas dos brasileiros conectados. Se eu fosse definir a maneira que eu me comunico com as pessoas, eu diria que 90% digitalmente. Eu acordo dando bom dia pelo celular, perguntando-me as tarefas do dia por e-mail. No escritório mesmo, às vezes a pessoa do meu lado, da minha frente, basta eu levantar a voz? Não, eu mando e-mail e pergunto. Profissionalmente, eu dependo de rede social. Às vezes até uma namorada através da rede social é normal, muito comum. Coisa que é muito mais fácil do que num barzinho. Até mesmo quem ainda não tem tanta intimidade com a escrita, começa a tomar contato com as novas tecnologias. Neste curso da EJA, os alunos aprendem também a entrar na era da comunicação digital. E quem facilita o caminho é a professora Renata Ikeda. Não tem esse espaço entre o Bete e a Cariranha. Isso. Põe o mouse aqui e clica. Entrou. Antes eu não escrevia carta, agora o e-mail, escreve bastante. Após todos os dias. Escreve para os amigos, parentes que é longe. E trabalho da escola também. Eu conheci um grupo de amigos e eles só falavam em Orkut, que se falavam por MSN. Aí eu me interessei também, né? Além de mudar a comunicação entre as pessoas, os meios eletrônicos estão transformando a própria língua escrita. E até o que parece muito atual, se renova com rapidez. Talvez o e-mail vire a carta. Ele vire mais trabalhoso. Você vai abrir quando quiser. E o SMS, ele vai rapidinho. Você faz, já tem até um código, né? Você não escreve beijo, você escreve BJ. Você já tem ícones, né? O emoticon para dizer se está contente, se está alegre, se está chorando. Outra forma de se andar rápido, e que é uma... Eu não sei se isso já existiu em algum outro código literário, ou em outro, no Oriente, talvez, não sei, que é tirar as vogagens. Beleza se escreve B, L, Z. Quer dizer, sem as vogagens. E você lê beleza, você não lê blusa. Você lê beleza. Então tem essa coisa que é a coisa da rapidez e da concisão. Mariana Barra escreve cartas desde os 10 anos. Hoje, aos 30, guarda boa parte das cartas que recebeu. Escrevo, de modo geral, para o meu marido. Muitas cartas, até reclamo que ele não me responde. Escrevo para os meus familiares, escrevo cartões de Natal ainda. Mesmo tendo a possibilidade de escrever um cartão virtual, escrevo cartões de Natal. Para continuar com a correspondência em dia, faz parte de um grupo na internet que promove intercâmbio entre pessoas de todo o mundo através do envio de cartões postais. Mariana já recebeu mais de 30 mil correspondências. Entusiasmada com a ideia de que alguém, em algum lugar do mundo, vai tirar um pouquinho do tempo dela para pensar em mim e escrever algo. Tal como o livro e o e-book ou o iPad. Então eu acho possível a coexistência das duas formas de expressão. Mariana já recebeu mais de 30 mil. Mariana já recebeu mais de 30 mil. Mariana já recebeu mais de 30 mil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto